Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um super haul cheio, um vídeo cheio de coisas para o lar. São coisas que mandem vir a pensar na casinha. Há um artigo em específico que eu estou louca por ver ao vivo. Louca! Vocês, obviamente, vão ver também ao longo deste vídeo. Vocês vão ver tudo com detalhes. Algumas coisas, se for para montar ou coisa assim, eu vou postar a foto e depois posto um reel, um vídeo mais curto ou um vlog posteriormente a mostrar a montagem, está bem? Para aqui ser só a mostra de produtos e de artigos, também mandem vir algumas coisas. A pensar no Natal, visto que as promoções onde o mês de novembro estão a bombar, é o momento ideal para aproveitarmos várias promoções. Inclusive o site Shein tem separadores próprios para promoções especiais e tem também o código que vocês podem aproveitar, podem usar para obterem descontos especiais. Eu vou deixar tudo aqui, tudo na descrição explicadinho e os artigos que eu vou mostrar aqui vão ficar também linkados. Vai ficar também o link na descrição deste vídeo. Eu já vi alguns artigos, outros acabaram de chegar, chegaram aos minutos, então eu não sei o que está dentro do saco. Não vi, não abri todos. Só abri que os que chegaram já há uns dias, está bem? Vamos começar por aí. As pessoas que vão ter coisinhas, miminhos aqui espalhadas, vão ser avisadas para não entrarem no vídeo. A única coisa que eu mandei vir para eu usar, se vocês viram o último vídeo super haul Shein, vão perceber. Eu vou deixar o link também do último vídeo super haul aqui em baixo para vocês verem. Foi um vídeo mais virado para o roupeiro, porque eu fiz várias mudanças no meu roupeiro, fazia-me falta muita coisa e eu mandei vir o site Shein. Fiz muito bem, porque tenho usado essas peças muito, muito. Então, se viram esse vídeo, vão perceber esta emenda. Mandei vir umas calças. Eu amei as calças que eu mandei vir lá do site no mês passado. Então, mandei vir umas calças de cor, assim, média, de uma lavagem média de ganga normal. Porque o mês passado mandei vir umas beige claras e também umas, assim, de ganga preta. E estas aqui são maravilhosas. Mandei vir a mesma medida, porque ficava perfeita a minha cinturianca. E são destas, assim, mais retas, que são justinhas aqui em cima e depois deixem retas até ao fundo. Creio que vai ser necessário fazer abeim ou coisa assim, mas são lindas. Têm uma cor linda, uma lavagem muito simples. Ó, só tem esta parte aqui ligeiramente manchada, mas é uma coisa muito discreta. Achei lindo, achei clássico, achei usável. Fazer muita falta umas calças, assim, mais usáveis, mais simples. Porque eu não tenho muitas e as que eu tenho, sim, de corte, que não são justas, pronto, que não são jeans. São um corte, assim, meio balão. Então, não é a mesma coisa. Este daqui acaba por ser um corte muito mais confortável, está bem? Eu não vou experimentar as calças neste vídeo. Siga o TikTok e o Instagram para verem as calças em uso, porque eu partilho sempre os meus lucros, está bem? Vamos entrar agora na primeira prendinha. A outra não está aqui, creio que vai aparecer ao longo do vídeo. Isto aqui é também uma prendinha. Também mandei vir no mês passado. E a pessoa que viu adorou. Então, mandei vir noutra cor para uma pessoa, que é uma bolsa. Eu já tenho uma igual, como eu estava a dizer. Ó, é esta aqui. Mandei vir esta no mês passado. Linda, é linda. Ó, de uma cor maravilhosamente usável. Tem aqui esta alça muito grossa, bem firme. E tem este forro. Muito fixe. E então, mandei vir, tem separadores aqui dentro, fechinho atrás, bem boa. Então mandei vir igual, mas noutra cor, em camel. É um tom de camelo, mais frio. Ó, eu achava que era um pouco mais caramelo, caramelo cor quente. Mas sinceramente esta cor é muito bonita. É um beige acinzentado. Olhem só, estão-me a ver? Uma ao lado da outra. Elas são exatamente iguais. Mas esta tem um tom assim de toupeira, rato, cinza rato, castanha rato, eu não sei hoje. Olhem, é esta cor aqui. Achei bem bonita. Eu acho que nas fotos parecia um pouco mais caramelo. Mas não fiquei desiludida. O forro é exatamente igual. A alça forte, resistente, exatamente igual. Tem aqui tudo para deixar a bolsa bem armada e não ficar toda torta, toda esquisita. E tem os fechos, as ferragens em prata. Acho linda e é super espaçosa. Olhem o tamanho disto. Ao lado da minha mão. Estou a ver? Bem grandinha esta mala. Esta aqui eu também já abri. Eu sei o que é que está aqui dentro. Vocês lembram-se de há uns meses atrás de ter mandado vir umas estantes para a casa de banho, assim, metálicas, para pôr no box do duche, para pôr no duche no chuveiro, não é? E apliquei, até mostrei num vídeo no Reels e no TikTok. Estão lá até hoje. Firmes e hirtas. Há meses. Então, para a minha casinha mandei vir um conjunto com várias prateleiras. Eu uso as que eu quero, onde eu quero e posso remover, porque lá está, elas são de colar também. Estas aqui parecem super resistentes. Espero que realmente sejam. E são em preto. Ai, que lindas, amores. Vou mostrar aqui a foto do conjunto. Mas, resumindo, tem para pendurar. Não se eu penduro o que quero, lá está, onde quiser. Isto eu vou usar mais na casa de banho, algumas destas coisinhas. Ó, temos este aqui, que parece quase um porta... Um porta... Sim, escovas de dentes e assim. Parece. Isto aqui parece um porta-sabonetes. Ó, que fofinho. E tem aqui uns ganchos de lado. Então, uma pessoa pode pôr isto assim na parede, não é? Com esta parte de trás na parede. E usar estes ganchinhos para pendurar a esponja de banho, uma toalhinha pequena, uma coisa assim. E temos aqui... Ai, são três. Três estantes. E guai. Ah! Tem aqui os coisos de colar. Estes aqui são enormes, porque os que eu tenho na minha casa banho, neste momento, aqui na minha casa banho do Douro, são tiras, duas tiras para colar uma estante. Entendem? Este aqui não. É uma tira só, mas com três encaixos. Então, creio que será extra firme. Ó, vem aqui muita cola. Vem aqui um livro de instruções. E depois aqui, vem as prateleirinhas, que são todas iguais. São três iguais. Vou só tirar uma para vocês verem. Elas são bem elegantes. Acho que até são mais bonitas do que as que eu tenho aqui. Porque as que eu tenho aqui são uma base assim, meia chapa. E este aqui tem esta rede. Dá um ar um pouquinho mais leve, porque o preto já pesa. Então, achei muito fixe. Esta parte aqui, para encostar a parede com o adesivo que vem. E aqui ainda temos estes ganchinhos, que não são para fora, mas estão aqui encaixados na própria ferragem, para nós colocarmos umas coisinhas que precisemos no box do DUS. Estou ansiosa por ver isto colocado, meia. Acho que quando este vídeo sair, já terá saído um vídeo muito divertido em que eu vou à garagem com a minha mãe e fazemos um tour pelo fundo da garagem, onde estão caixas e caixas de eletrodomésticos e de tralhas, que eu fui acumulando ao longo dos anos, quer através de parcerias aqui no YouTube, quer coisas que me iam oferecendo ao longo dos anos, família e amigos, etc. Então, este tour está hilariante. E lá eu mostro várias caixas de coisas da Shein, que foram chegando, vários artigos. Estas coisinhas vão para lá também. Vão para lá também. E estou ansiosa por separar isto no departamento de casa de banho. E se vocês viram este vídeo de tour pela garagem, ou descobertas na garagem, coisa assim, vão achar ainda mais graça, extra graça, ao que eu estou a mostrar agora. Isto aqui é mó. Ah, já sei o que é isto. Isto é um presente. Isto é um presente. Tão grande. Era tudo o que eu queria. Era exatamente assim que eu queria. Ai meu Deus, espero não rasgar o plástico de dentro. Era exatamente assim que eu queria. Ai que lindo, amor. Já era assim que eu queria. Espero que seja boa a qualidade, senão, não é? As malas da Shein costumam ser bastante boas, principalmente desta faixa de preço que eu pesquisei. A mala já tira-colo, que sejam mais de 11 euros, 12 euros, costumam ser muito boas. Amor, eu tenho muitas bolsas e malas da Shein. Também tenho outras que foram bem mais baratinhas e que são bonitas. E outras um pouco mais caras que são excepcionalmente boas. Mas, prestem atenção. Quando vocês fizerem compras no site de Shein, prestem atenção à revisão, às estrelinhas que estão debaixo do produto. Cliquem lá para virem os comentários das pessoas. E, acima de tudo, as fotos de quem já recebeu o produto e está a usá-lo em sua casa. Assim, vocês conseguem comparar as fotos com o artigo real na casa das pessoas. Ver fotos das pessoas ou usar aquela peça, caso seja um acessório, uma roupa. Ou artigos montados, caso seja um artigo para o lar. Enfim, vejam mesmo lá no site. Shein todas as revisões dos artigos e prestem atenção às estrelinhas, porque as pessoas deixam lá as suas opiniões e acabam por nos ajudar muito se estivermos na dúvida quanto a algum artigo. Este aqui... Ai, que linda e grande, amores. Eu queria uma bolsa grande. Não vou dizer a quem estou a pensar dar isto. Mas, olhem para o tamanho desta mala. Eu não vou conseguir tirar-lhe aqui os plásticos porque eu vou oferecer, não é? Mas, porque é que eu achei esta bolsa incrível. É uma bolsa enorme, estruturada, mas também não é pesada demais. E é perfeita para levar para o trabalho, para levar com papéis, até com computador. Olhem só o tamanho disto, mas dá para levar um computador dentro. Mas eu achei esta linda pela cor e também por um detalhe muito interessante. Esta mala é especial. Ai, que linda. Eu vou mostrar de perto o tecido porque eu não vou tirar os plásticos. Está bem? Ó, este padrãozinho então não risca. Lindo, não é? Ó. Aqui, nesta bolsinha, tem uma espécie de uma clutch, que dá para usar como uma clutch. Que é ótimo. Ai, vou ter de abrir isto para vos mostrar. Estão a ver? É uma espécie de uma clutch. Fininha, ou um envelope. Quer dizer, dá para usar como clutch mais ou menos. Tem aqui os elásticos. Mas, porque é que eu achei o máximo. Ela fecha com o imã. Ai, tão sexy! E este barulho, ó. E podemos usar a alça da mala aqui, nestes elásticos. Ou seja, nós podemos pôr aqui sempre a nossa carteira com as moedas, dinheiro, cartão, telemóvel. Deixar aqui dentro, como se fosse um envelopezinho com as nossas coisas pessoais. E se precisarmos de sair do trabalho e ir ao supermercado, ao shopping, qualquer coisa, ou um jantar, sei lá, qualquer coisa, tiramos a alça, a tiracolo da mala grande, colocamos aqui e saímos com uma malinha a tiracolo super porreidinha. Super porreidinha, amor. Muito fixe, ó. Ela até vem aqui, de tão pequenina que é, ela vem aqui na bolsa de fora, ó. Muito fixe. E olhem só por dentro como ela é. Toda forrada e cheia de divisões. Até divisões para canetas, fecho. Mais uma divisória com espuma para... Se quisermos pôr aqui o computador, é gigante. Gigante. Ah, também tenho aqui um coisinho para dar as chaves. Caso uma pessoa perca constantemente as chaves, já tenho aqui um coisinho para prender. Digam lá que ela não é perfeita. É perfeita. Eu acho que foi a melhor coisinha para oferecer que eu já mandei vir. Continuando. Esta aqui acho que tem dois artigos. Este saco. Aqui tem dois. Tem dois ou tem só um? Estou confusa. Mas eu tinha dois. Não, tem só um artigo. O que é isto? O que é isto, amor? Digam-me. Antes de eu abrir. Estou confusa, mas não sei o que é isto. Eix! Eix, amores! Que fofo! Olhem só. Já sei o que é isto. São leves. Eu achava que isto era muito pesado. Olhem. Bem aqui, primeiro tudo, dentro desta caixa, vocês já vão perceber. Uma caneta que escreve branco, aparentemente. Deixa-me fazer aqui um pontinho. Exato. Escreve branco. Então dá o efeito de giz. Vêm aqui vários adesivos para nós escrevermos cenas. E para colarmos onde, Carina? Onde é que vamos colar estes adesivos? Em caixas e taparrués. Em caixinhas plásticas. Olhem só. São estes aqui que têm tampa que encaixa. Bem resistente este plástico. Bem resistente. Tem aqui estas abas para encaixar. E temos... E faz ao contrário. É assim. Isto é que está levantado. Exato. A borracha fica deste lado. Portanto, elas têm que fazer ao contrário. Elas é que estão abertinhas. Temos aqui muitas. São 12. E eu achei este conjunto de caixas muito bom. Porque tinha caixas de vários tamanhos. Pequenas e grandes. Para fazer... Pronto. Para guardar coisas. E, segundo o site, na descrição, dizia que este conjunto em específico dava para ir ao micro-ondas. E também dava para ir à máquina de levar louça. Achei isso muito fixe. Então, temos aqui já os redondinhos. Olhem assim. Muito fixe. Este aqui é de 700 ml. Que são três de... 350 ml. Assim quadrados. De 550 ml. E depois temos os das tampas que saíram em primeiro lugar. Que são estas caixinhas de 840 ml. São 12 no total. Está bem, amor? Não sei se vou fazer bem as contas, mas são 12. Está ali uma em baixo que eu não tirei. Eu não sei vocês, mas eu sou um bocadinho... Ai, que tampas tão fofas! Olhem as tampas das caixas quadradas pequenas. Ai, eu adoro estas tampinhas pequeninas. E dá um jeito destas tampas pequenas, porque às vezes sobra pouquinha coisa. E eu não tenho o hábito, nunca tive, de desperdiçar alimentos. Guarda-se tudo para outra refeição, para misturar-me outra refeição qualquer. Ou para comer-me outro momento. Dá sempre muito jeito. Os sacos são tão grandes que eu não sei, às vezes, se eles trazem um artigo, dois... Eu não faço ideia. Então, se faltar alguma coisa, eu volto para vos mostrar. E vou inserir aqui. Olhem aqui, amores. Este era o último artigo que faltava. Chegou no dia seguinte e é uma capa de edredão super natalícia. Eu adorei este padrão, o fundo meio bege. As árvores de Natal bem fofinhas. E eu abri aqui no quarto de frente para o meu, na cama. Abri só metade. Estão a perceber? Para vocês conseguirem ver mais ou menos o padrão. Mas, olhem, bateu o sol ali e fica mesmo muito giro. E é uma capa de edredão. Há de vários, vários, vários tamanhos lá no site. E de vários padrões diferentes, com estampas diferentes. Eu achei que esta era natalícia, mas mais neutra um pouco, porque as árvores são escurinhas, são assim, parecem pintadas. O tecido é de nylon, assim de uma... pronto. É nylon mesmo. E a parte de trás da capa de edredão e das almofadas é de um tecido branco normal. E as almofadas são mais retangulares, são mesmo decorativas. Ó, são assim grandes. Estão a ver? São assim mais grandinhas. São duas. A capa de edredão, lá, para além dos tamanhos e estampas, tem também de várias cores, tecidos. Vocês podem ver nos filtros e escolherem aquilo que acham mais adequado. Mas eu queria uma coisa mesmo natalícia. Ó, vocês podem ver aqui que o tecido da parte de baixo, não é? De trás, é branco. Está como nas almofadas. Mas, eu queria uma coisa mais natalícia. Não sei quando vou usar isto, mas eu achei tão lindo. Sempre quis ter uma coisa deste género. E então, mandem vir, porque eu adorei esta estampa. Este saco também é grande. Acho que só traz uma coisa. Ai, é isto! Ai, que fofo! Isto aqui não vai dar mesmo para mostrar, mas eu vou abrir... Mas eu vou abrir na mesma, para vocês terem uma noção. E vou postar a foto, para vocês verem o que é. Os prateleiros são tão baixinhas e giras, amores. Olhem só. O artigo é este aqui. É um carrinho, neste caso um carrinho de 4 andares. Há de vários andares por lá. Mas eu acho que o de 4 andares é o ideal, porque nós podemos tirar um andar, se quisermos. Então, acaba por ser mais versátil. E eu achei estes carrinhos muito bonitos, porque são de acrílico. E então, tem um efeito assim, mais neutro. Dá para usar na sala, dá para usar no quarto, dá para usar no WC. E tem rodinhas, então anda por todo lado. Se nós tivermos artigos maiores, sei lá, imaginem. Secadores de cabelo, eles podem andar pela nossa casa, connosco. Eu, pelo menos, seco o cabelo, às vezes arranjo o meu cabelo aqui, seco o meu cabelo na casa de banho. Então, ando com as ferramentas sempre cá e lá. Não sei, estes carrinhos são sempre bastante úteis. Eu acho muito úteis. E olhem só a prateleira. São 4, como vocês estavam a dizer. E cada prateleira é assim. É de acrílico, é leve. Mas é maleável. Ou seja, é bom porque assim não estala com facilidade. Estão a entender? Ela é maleável. Mas firme. E é bonita. E é baixinha. Então não parece uma coisa para pôr batatas. Percebem? É uma coisa um pouco mais delicada e neutra para deixar artigos de beleza. É o que eu imagino. Mas também pôr numa sala com os comandos, com livros, velas, também fica lindo. Então ainda vou ver onde é que vou colocar. Porque realmente é uma coisa muito versátil. São 4 andares. Mandei vir o de 4 andares. As perninhas são assim metálicas. Mas são fininhas. Então são bem discretas também. E a de consenso a todo o tipo de decoração, não é? E tem rodinhas, como eu estava a dizer. Onde é que estão as rodinhas? Vou mostrar uma. Quero apanhar uma roda para vos mostrar. Olhem que delicadas. Que coisa mais fofa e delicada. E ela anda de roda, ó. São daquelas rodinhas fixas que uma pessoa pode girar o carro. Eu quero mesmo montar isto para partilhar com vocês. Num Reels ou assim. Portanto, sigam em todo lado, amores. Que eu vou mesmo ter de montar para ver. Espero que seja fácil de montar e desmontar. Porque depois tenho que guardar na caixa novamente. Ai... Não, não é. E se não for? Bem. Para a minha casinha, amores. Eu estive a ver no site... É aquilo que eu estava a pensar. Desculpem. Espero que não se tenham assustado com o meu berro. Eu estava à procura de vários artigos para a casinha. Como vocês estão a perceber. E até que entrei num buraco da Shein. Que eu nem sabia que havia. Que é de mesmo coisas de construção. Pode-se dizer assim. Turneiras, amores. Turneiras. Cabines de ducha. É assim que se diz? Não, o ducho em si. Coisas desse estilo. Perdi-me. Perdi-me, perdi-me, perdi-me. Perdi-me. E eu estou a abrir uma caixa. Preta. Chicérrima. Muito fofa. Ó. Vem assim tudo cobertinho. Ai, que linda. Ai, que linda. Amores, e apresento-vos a minha torneira da casa de banho. Apresento-vos a minha torneira da casa de banho. Que pesada, amores. É uma fonte. Que linda. Ai, eu estou em choque. Ela é tão linda. Custa-me a crer que esta vai ser a minha torneira da casa de banho. Pesada. Pesada e linda. Que coisa tão gira. É de inox. Tem lá a descrição no site. Tem um preço muito bom. Há certas torneiras. Certos artigos que por serem um bocadinho mais fashion. Diferentes. São muito, muito caros. Vocês lá no site conseguem encontrar de tudo para o lar, amores. Com preços incríveis. Esta torneira aqui tem lá a descrição de ser uma fonte. Porque ela deita água assim separada. Isto é perfeito. Ela deita água assim como se fosse uma fonte. Ó. Estão a ver? Ela é maravilhosa. Desculpem-lhe eu estar a elogiar tanto esta torneira. Mas era o artigo que eu mais queria que chegasse e ter em mãos esta torneira. Muito linda. Muito, muito linda. Ó. Vem assim encaixadinha numa caixa toda chique. E depois vem aqui com as peças. Não é? Para instalar. Coisa que eu não sei fazer. Enfim. É linda. Elogiem. Por favor. Deixem-me comentar neste vídeo a elogiar a minha torneira. Porque eu achei que era a torneira mais bonita que eu já tinha visto na vida. E eu não estou a exagerar. Vocês sabem que eu não exagero. Às vezes. Mas não é o caso. E isto aqui? Isto aqui é a outra cena. É, amores. Falando de torneiras. Vou ter cozinha para já. Não sei, amores. Vamos ver mais para a frente. A casinha custa dinheiro e as cozinhas muito, muito dinheiro. Então ainda ando a ver. Mas como entrei na categoria das torneiras e encontrei cá o torneira de casa bem maravilhosa. Comecei a ver torneiras também para a cozinha. Não pude evitar. Olhe o tamanho disto. Vocês já estão a ver aqui, ó. Simples e bonita. Simples e bonita. Vamos ver. Vamos abrir. Isto tem cola? Tem. Não, não tem. A sério. Estas caixas deixam-me impressionada. Porque isto vem da China. Não é? Isto é da China. Não se eu penso. Ah, vou comprar isto. Que artigo estranho. Uma pessoa às vezes tem assim um bocadinho de... Meu Deus, que grande. Isto é um ducha. Dá para tomar banho debaixo disto. Olhem para o tamanho desta torneira, amor. Ih, que linda. Estou encantada. Olhem. Ela tem o chuveiro que encaixa e que sai também, que eu agora não vou puxar, não é? Óbvio. Tem aqui as mangas, as mangueiras para depois passar água quente e fria, creio eu. Isto aqui deve ter algum encaixe próprio. Espera aí. Exato. Isto ainda está solto porque as mangueiras também não estão instaladas. Então isto ainda fica soltinho. E tem aqui os botões que servem para coisas diversas, que eu não sei o quê. E tem aqui o misturador. É assim que se chama. Ó. Simples e discreto. Eu não queria aquelas torneiras cheias de apetrechos e com outra torneira e com outra coisa a sair. Eu queria uma coisa simples. E esta aqui é simples e bonita. É preta. Tem esta coisinha que eu acho útil. É fosca. Super simples. Tudo de elegante. Achei linda hoje. Façam um elogio às minhas torneiras porque eu achei que foram escolhas maravilhosas. E eu sei que tem tanta coisa lá, tanta coisa bonita, que vale a pena partilhar com vocês. Eu estava muito ansiosa que chegasse tudo, não é? Obviamente, mas estas últimas duas coisas, como podem calcular, eu estava assim super curiosa para ver ao vivo e tocar-lhes e saber como eram. São lindas. Eu vou agarrar-me ali um bocadinho mais à torneira da Casa do Banco porque está lindíssima. A torneira da Casa do Banco está linda de morrer. Adorei. E então, é isso. Espero que sinceramente vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de passar no site Cheyna, aproveitarem as promoções agora do fim de novembro, início de dezembro. Certamente que o site está a verter de promoções. Ainda tem o meu código também para utilizar caso precisem e queiram. Caso queiram ver artigos para oferecer, artigos para o lar, artigos para vocês. Façam as vossas compras por lá, caso precisem e queiram e vejam os links de tudo aqui em baixo na descrição. Os links de tudo vão estar aqui em baixo na descrição, vão estar aqui em baixo para vocês clicarem e irem diretamente para o produto o mais rápido possível. Alguns artigos, quando são muito, muito fichos, esgotam com facilidade. Eu vi que algumas torneiras que eu queria num dia, no dia seguinte já estavam esgotadas. Portanto, vejam, caso vos interesse, vejam com atenção e adquiram. Porque os artigos podem voltar a stock, mas podem também demorar imenso a voltar. E pronto, façam as vossas compras de forma consciente. É isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Sigam o TikTok e o Instagram com a mesma rouba. Subscrevam aqui o canal para não perderem nada e depois no futuro verem isto em uso. Está bem? É isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.